A CIDADE NO BRASIL Como é grande, ó Senhor, vossa bondade Que reservastes para aqueles que vos temem Para aqueles que vós se refugiam Mostrando assim o vosso amor perante os homens Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais Na proteção de vossa face os defendês Bem longe das intrigas dos mortais O interior de vossa tenda os escondês Protegendo-os contra as línguas maldizentes Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais Amai o Senhor teus, seus santos todos Ele guarda com carinho os seus fiéis Mas põe os orgulhosos com rigor Mas põe os orgulhosos com rigor Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais